Pessoal, hoje no quadro Saúde é o que interessa do programa Encontro Marcado, nós vamos conversar sobre escolhas. Vamos conversar um pouco sobre escolhas porque na minha página profissional que aparece aqui, arroba ciru.emerson siqueira, eu recebi uma mensagem de uma pessoa perguntando do porquê, eu escolhi a medicina veterinária e o que o médico veterinário faz, além do que eu faço na verdade. Então vocês acabam ouvindo basicamente sobre o que eu faço ou o que eu tenho mais contato, eu sou cirurgião veterinário, opero mais a parte de ortopedia e coluna e acabo falando um pouco dessa parte e também de outras partes, como a parte clínica que eu tenho mais contato, a parte das campanhas de prevenção que agora estão chegando, como o setembro vermelho que nós conversamos, mais pra frente vamos conversar sobre o outubro rosa. E as pessoas às vezes mandam algumas coisas perguntando o que mais o médico veterinário faz. O médico veterinário pode trabalhar como eu, dentro do centro cirúrgico, operando, pode trabalhar em clínicas e em consultórios, pode trabalhar a campo atentendo grandes animais, pode trabalhar com animais selvagens, pode trabalhar com animais silvestres, pode trabalhar em laboratório, laboratório clínico, laboratórios de análise em geral, pode trabalhar com patologia, fazendo necrópsia, fazendo lâminas, fazendo uma série de coisas, fazendo a parte diagnóstica, pode trabalhar só e exclusivamente com diagnóstico por imagem, pode trabalhar com diversas coisas, com inspeção sanitária, com zoonoses, inclusive, é muito importante a gente falar que o médico veterinário, ele é um profissional que faz parte do sistema único de saúde. O médico veterinário também é um profissional da saúde. E por isso, o médico veterinário tem um papel muito importante dentro da sociedade, dentro da questão principalmente de saúde pública. É o médico veterinário que vai organizar a campanha de vacinação, é o médico veterinário que vai cuidar da parte de zoonoses. Então, a carreira de medicina veterinária, ela tem um leque muito grande, tem um dos maiores leques profissionais que se apresenta. Então, o médico veterinário pode trabalhar em diversas carreiras diferentes. Por isso, se eventualmente você conhece alguém que pensa em fazer medicina veterinária e acredita que talvez vá trabalhar dentro de um consultório, dentro de uma clínica e gostaria às vezes de trabalhar mais livre, mais a campo, isso é uma possibilidade dentro da medicina veterinária. Ou, se a pessoa pensa em trabalhar talvez mais em laboratório, com diagnóstico, isso também é uma possibilidade dentro da medicina veterinária. Ou se quer ser um agente da saúde pública, isso também faz parte da medicina veterinária. Então, o médico veterinário, ele atua em diferentes fontes, ele atua de diferentes formas, e ele tem um leque de trabalho muito grande. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa em relação à medicina veterinária, se tiverem pensando em prestar vestibular, algo do gênero, podem perguntar na página do Encontro Marcado, ou até mesmo, se quiserem mandar um inbox na página, a gente, sempre que possível, tenta responder. Tá bom, gente? Muito obrigado! NACA Pet Store. Venha conhecer medicamentos, artigos de higiene, acessórios, rações, petiscos. Seu pet merece, e você também. Rua Amanda de Barros, 2127 Botucatu. WhatsApp 3440 1219. Faça também o seu pedido. NACA Pet Store.